Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos aqui para mais um trabalho para o nosso canal. Espero que vocês gostem. Muito bem-vindo a todos que estão chegando ao meu canal, tá certo? E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Gente, hoje eu vou conversar com vocês. Eu considero uma conversa, tá? Quem quiser chamar de resenha, de fofoca, de comentário, não tem problema nenhum, tá? Mas eu prefiro dizer para vocês que vamos conversar. E é o que eu acho. Vamos conversar sobre a Day Ferreira. E eu assisti um vídeo dela, onde ela estava respondendo perguntas das caixinhas que ela deixa de perguntas no Instagram dela. Que não é novidade nenhuma, né, gente? Sempre, sempre a Day está aí deixando perguntinhas. E depois do tempo ela vem dar as respostas. Só que ela fala, fala, gente. E no fim das contas não diz muita coisa, né? Não esclarece o que realmente nós que queríamos saber. Ela não esclarece nada. As pessoas que fazem as perguntas, não é? E nós que assistimos e queremos entender. Ela fala as mesmas coisas de sempre. Fala, fala, vamos supor. Eu posso dizer que ela fala um quilo e eu não entendo nem uma grama. Né? É só um comparativo, tá, gente? Ela falou que está voltando para São Paulo e que ela, para a tristeza de muitos, são palavras dela, né? Que ela lamenta muito para quem estava torcendo contra. Ela está de volta para o Paulo, que fizeram as pazes. Gente, para falar a verdade, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, né? Quando ela fala nisso, ela se refere a nós, rezeístas. Eu e eu tenho certeza também que muitas rezeístas nunca torceram para o fim do seu casamento, Raio. O que a gente torce muito, o que a gente pergunta muito, a gente critica muito, é a forma de vida. Não é nem que você e o Paulo vivem, porque vocês dois são adultos e vocês têm as escolhas de vocês. Vocês já sabem e já podem fazer as suas escolhas. O que a gente aqui sempre critica e pergunta é sobre as crianças, a vida das crianças. Porque é inadmissível, volto a dizer, né? Eu sou até repetitiva nesse sentido, mas infelizmente eu tenho que fazer sempre esses comentários sobre isso, né? Ou crítica, como queiram. É sobre os seus filhos não estudarem. Porque todos os pais, os pais do mundo inteiro, por mais simples e humildes que eles sejam, até aqueles pais que moram bem distante, lá na zona rural de algum estado aqui no Brasil, ou fora dele mesmo, muita gente, no mundo inteiro. Quando eu falo no mundo inteiro, é o mundo inteiro mesmo. Sempre querem o melhor para os filhos, sempre querem dar uma educação melhor e procuram correr atrás de escola para que os filhos possam ter um futuro melhor do que o que eles próprios têm. Isso é a coisa mais natural do mundo, dos pais quererem para os filhos. Eu só não vejo isso em vocês, tá certo? Está terminando o ano letivo, né? Porque já estamos no mês de agosto, para chegar no final do ano aí é um pulo. As escolas voltaram agora das férias e seus filhos nunca conseguem terminar de estudar. Aliás, eu não sei nem se eles foram um dia realmente matriculados na escola, que você já mostrou comprando isso, comprando aquilo, mochila, material. Mas a gente nunca, na realidade, viu seus filhos nas escolas, estudando normalmente, tendo uma rotina de estudo normal para a idade deles. Como é que uma criança de oito anos, que é a idade do seu filho mais velho, o Davi, não é nem alfabetizado. Gente, isso não existe. Aí a criança, no caso, porque qualquer escola que ela for matricular, se ela for matricular os filhos dela, o que é que vai acontecer? O Davi já era para estar indo, não é? Já com oito anos, para o primeiro ano. Que na nossa época era de forma diferente, né? Hoje é infantil, hoje é ensino fundamental, totalmente diferente da nossa época. Então ele vai para a primeira série, né? Não é nem primeiro ano, primeira série, parece que é isso que falam. E sem saber nada, não é? Porque as escolas, elas classificam hoje as crianças, a série da criança pela idade. Você veja, minha neta Larissa tem cinco anos. Então, qual é a série dela? Infantil 5. Aí se o seu filho tem dois anos, aí chama-se Infantil 2, que é aquele antigo jardim que tínhamos antigamente, tá? Mas mudou, mas a forma é a mesma. Aí o que é que eu tô falando? Larissa com cinco anos, ela tá no Infantil 5, ano que vem, ela já vai para a alfabetização, tá certo? Que é a antiga alfabetização, né? Que hoje será o que chamam, né? O primeiro ano. Era já para o seu filho estar saindo dessa série, não é? Que ele já tá com oito anos. Mas, infelizmente, isso não acontece, ele não é nem alfabetizado. Então, quando ele for para uma série que é de acordo com a idade dele, muitas crianças que ele vai encontrar são crianças mais avançadas do que ele. Tanto no ensino, né? Como na idade. As crianças menores, numa série maior, e ele sendo maior junto com aquelas crianças menores. Quer dizer, ele pode sofrer até bullying, gente. Que é o que mais se vê hoje nas escolas. As crianças vão zoar com a cara dele, porque ele tem tal idade e tá naquela série que não era para estar, era para estar em outra série. Tá entendendo? É uma série de problemas que pode acarretar na cabecinha da criança. Porque vocês sabem que crianças brincam uma com a outra. Não é nem no sentido, assim, da maldade, né? Porque crianças ainda, acredito eu, que nessa idade que seus filhos têm, não tenham maldade. Mas brincam um com o outro. Ficam zoando com a cara um do outro. Isso é normal, é da idade. E, infelizmente, o Davi vai passar por tudo isso por conta das irresponsabilidades da sua e de seu marido. Ele vai sofrer, ele só não. O Pietro também, né? Todos vão sofrer porque eles não estão seguindo um calendário correto, não é? Do ensino para a idade deles, infelizmente. Porque vocês ficam, que nem se engano, pulando de galho em galho. Nunca vocês encontram um pouso certo, não é? Parece até que vocês vivem nadando em dinheiro. Porque para estar para lá e para cá de avião, só quem realmente está nadando em dinheiro, né? Aí choram, choram, choram. Mas quando é para pegar um avião para passar um final de semana, praticamente, em Alagoas, vocês têm dinheiro. Agora, para comprar nada dentro de casa, um guarda-roupa, vocês não têm na casa de vocês lá de São Paulo. Vocês fizeram? O Paulo fez um arranjo lá de madeira para vocês guardarem as roupas de vocês. Os filhos de vocês, falta tudo para eles. Eles não têm um conforto, eles não têm uma alimentação decente, nada. Porque vocês não dão. E também, aí ninguém entende. Não tem dinheiro para uma coisa tão simples, mas tem dinheiro para uma coisa bem mais cara, que é viajar de avião para cima e para baixo. E você falou que está de volta para o Paulo. Isso aí, porque na minha opinião, vocês nunca se separaram. Então, ninguém volta para ninguém sem nunca ter deixado. Então, a minha opinião é essa e eu acho que é de muita gente. Isso aí, na minha opinião, foi só vocês querendo ter enganjamento aqui na plataforma. Mas aí é um problema de vocês. Como eu falei, o meu, a minha preocupação é só com as crianças. Quando que essas crianças vão estudar daí? Eu sei que teve perguntas ali sobre esse, sobre... A esse respeito, só que você não responde, você pula essas perguntas. Você não seleciona essas perguntas que você não é nem visto. Mas, com certeza, teve sim essas perguntas aí nas suas caixinhas de perguntas que você colocou lá no Instagram. Sempre tem alguém perguntando. E aí, Day, quando é que seus filhos vão estudar? Eles estão estudando? Como é que vai ficar a situação deles escolar? Mas você não seleciona essa pergunta que você não tem nem como responder, o que você não responde. Nada que você não queira. Você seleciona as perguntas que é mais conveniente para você. Então, eu acho isso muito errado. É melhor nem deixar caixinha de perguntas, já que você só quer responder o que lhe convém. Mas não adianta você fazer isso, porque sempre, sempre, as pessoas coerentes, as pessoas que não são idólatras, as pessoas que realmente gostam de você e da sua família, mas que são pessoas sensatas, vão sempre perguntar pela educação dos seus filhos. Isso aí é normalíssimo, é uma preocupação geral de todo mundo. Porque quem tem filho, quem tem neto, sabe como é importante a educação. Você dá uma boa educação e vocês não dão nenhuma, nem boa nem ruim. Simplesmente, vocês não dão nenhuma. Seus filhos não têm nada a ver com escola na vida, porque vocês não estão nem aí. Não sei se é preguiça de você levar as crianças para a escola. Eu não sei que resistência, eu queria muito saber e muito entender. Porque você e seu marido têm tanta resistência a colocar seus filhos, a matricular seus filhos em uma escola, para que eles tenham um futuro melhor, para que eles possam ser umas crianças educadas, umas crianças inteligentes. Porque eles são inteligentes, mas a gente tem que colocar as crianças na escola para que eles possam aprender, aprender cada vez mais. E ir lá na frente daí. E isso tudo vai ser muito cobrado da vida deles. E eles vão sofrer. Quem vai sofrer as consequências das irresponsabilidades suas de seu marido são seus filhos. Não é? Porque, coitados, ele vendo os coleguinhas tudo indo para frente, tudo passando de ano, tudo se formando nas escolas, futuramente tendo uma profissão legal e eles vão ter o quê? O que é que eles vão ter, gente? Se vocês continuarem assim. Eu queria muito, muito entender o porquê que vocês resistem tanto a não matricular o filho de vocês nas escolas e não manter uma educação escolar digna e decente como as crianças têm direito a ter. E mais impressionada ainda que eu fico, gente, são pessoas ainda criticar, não é? Nós que cobramos, nós que falamos, como eu já recebi muitas críticas, que não é da sua conta, cuida da sua vida e por aí vai. São pessoas, na minha opinião, que não gostam de vocês, querem ver o mal de vocês. Porque quem realmente gosta, não quer ver o mal da pessoa, cobra as atitudes corretas na vida da pessoa. E esses gatos de vocês só elogiam, só elogiam, só dizem o que vocês gostam de escutar, pensando que está fazendo bem para vocês. Vocês gostam, né? Porque vocês não gostam de quem cobra, de quem critica. Vocês não gostam. Vocês só gostam de ouvir mesmo elogios. Mas eu jamais vou estar aqui elogiando vocês fazendo errado. Não vou. Se isso que vocês tanto elogiam, são as pessoas que dizem coisas amorosas, como você falou, né? E sabe que tem pessoas que gostam muito de vocês, que não criticam vocês de forma agressiva, porque eu não vejo nenhuma crítica agressiva, nunca vi, tá certo? Eu mesma nunca fiz. Eu sempre faço crítica daquilo que eu assisto. E sempre dentro do respeito, seja com você ou seja com qualquer outra pessoa. Mas você sempre diz que é perseguida, é perseguida você e sua família. Eu não vejo assim. Eu não vejo, sinceramente. O que eu vejo são pessoas muito carinhosas com vocês, muito preocupadas com você e com sua família, com a sua vida em geral. Vocês são muito queridos aqui na plataforma, só que vocês, na minha opinião, estão jogando tudo isso fora com esta vida totalmente errada que vocês levam, que vocês também criam os filhos de vocês. Então, quando no meio de tudo isso existem crianças, então a coisa fica mais complicada ainda. Então, eu espero que vocês sejam muito felizes, voltando para São Paulo, né? Que eu não acredito muito, porque todas as vezes que você volta para São Paulo começam ali doenças a chegarem, porque você aí está ótima de saúde, sua aparência está perfeita, a gente está vendo mesmo que você está bem saudável. Mas quando chega em São Paulo, começa você a viver dias e dias correndo para a UPA, passando mal. Então, eu espero que realmente você, voltando para São Paulo, você encontre a paz, a felicidade que você tanto procura, 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 pulando de galho em galho e até agora não encontrou. E que você caia em si, Dai, e veja que o que você e seu marido estão fazendo com seus filhos, sem colocar eles na escola, vivendo como cigano, pulando de galho em galho, vocês não estão fazendo o bem para eles e que eles merecem e precisam ter uma estabilidade familiar e ter uma educação ao que eles têm direito, né? Não é nem um favor que vocês estão fazendo a dar a educação aos seus filhos, não. É um direito dado a todas as crianças e até é lei, né? Os pais têm obrigação de colocar os filhos na escola. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. E até o próximo vídeo. Tchau!